Domingo no Fantástico. Eu acordei com o pé, que era um pé, isso é vencedor. Vanessa confessionário. Duas semanas depois de ser desclassificada do Big Brother Brasil, Vanessa Camargo avalia o episódio que levou à sua saída. Foi uma coisa sem querer, uma brincadeira, inconveniente, sem graça. Eu estava ali. Mas não uma agressão? Não uma agressão. A cantora faz uma reflexão sobre suas atitudes com relação a Davi. E vendo as cenas, hoje você entende que as suas atitudes se enquadram no racismo. Sim. Então eu tenho que ter a humildade de olhar e falar onde eu estou errando, como eu posso aprender. É entrevista. Eu não sou os 55 dias que eu passei lá, eu sou 40 anos de vida. É logo depois do Domingão com o Hulk.